Tive a chance de jogar NecroSmith 2, vou passar aqui minha opinião a respeito desse jogo, que é um jogo bem diferente dos últimos que eu estava acostumado a jogar, um jogo de Tower Defense, bem, bem diferente mesmo. Geralmente, os Tower Defense, o que é que acontece? Você tem ali um objetivo para você defender e vem várias ondas em vários locais diferentes, passando por meio que labirintos. E aí, NecroSmith 2, isso não acontece, é bem diferente. E se você gosta de jogos de Tower Defense, fica aqui comigo que eu vou contar minha opinião a respeito dessa nova continuação da franquia. E também, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, comenta aí se você está jogando NecroSmith e vamos lá, né, galera? Vamos começar pelas novidades dessa sequência, né? Isso porque a gente tem uma ampliação da torre do Necromante, que é um local ali onde é mais um hub, né, que você fica. E esse hub tem várias opções, tem várias novidades, né, de upgrades que você pode fazer. Agora, a gente tem com algumas adições bem interessantes, né, de laboratórios, novos, magias, também possibilidades de upgrades dessas magias e várias passivas, que proporcionam mais opções, né, para a criação ali de partes de mortos-vivos também, né? A outra novidade é que agora os mapas, eles são ainda maiores em relação ao primeiro jogo. São mapas gerados proceduralmente, ou seja, você nunca vai ver o mesmo bioma, os mesmos locais em sua run, né, que como a gente fala, assim, jogos roguelite. E a grande novidade talvez seja a adição de titãs, né, que é assim chamado no jogo. São monstros gigantescos, depois a gente entra em detalhes. E, além dos titãs, a gente também teve a adição de mortos-vivos voadores e um ciclo de dia e noite. Então, basicamente, pessoal, Necrosmith 2, inclusive, o primeiro, ele foi lançado não tem muito tempo, né? Essa foi em 2022 e a Alawarn já mandou a continuação Necrosmith 2, que é basicamente, pessoal, a melhoria do primeiro. Então, se você não jogou o Necrosmith original, não se preocupe, porque o 2, ele vai ser ali, vamos dizer, uma upgrade, né, do que a gente recebeu lá em 2022. Então, recomendo fortemente, já estou em dúvida entre Necrosmith 1 e 2. Qual que eu pego? Pego o 2 porque ele está bem mais completo com a adição dessas novidades que eu citei para vocês em relação ao primeiro. O objetivo do jogo é montar mortos-vivos com diferentes partes de corpos, combinando habilidades de várias raças, né, de vários poderes, armas, armaduras, defesas. E também, é claro, aprimorar a nossa torre e, cada vez que a gente aprimora essa torre, ela fica com a aparência meio que única, muda os status, muda também os efeitos que ela proporciona ao longo da jogatina. E, assim, a gente precisa lutar contra hordas de inimigos, né, que eles vêm de diferentes locais desse mundo. Lembrando que o jogo, ele é um roguelite. Então, é um daqueles jogos que você morreu, você reseta. Só que, diferente, né, de outros roguelites, você meio que fica com ouro, fica com todas as passivas, né, que você conseguiu. E também com as melhorias que você vai fazendo na sua torre conforme você vai passando. Então, a gente tem 14, se não me engano, 14, 15 minutos ali de run, né, na primeira onda, que você conclui, depois de derrotar o chefão, você ganha mais 15 minutos. E depois, bem mais outro chefão, você vai ganhando, assim, você libera os próximos mundos, porque não só tem o primeiro, né, tem várias outras fases pra você concluir. E é basicamente esse o ciclo de NecroSmith, sobreviver a várias ondas, explorar o mapa, coletar recursos, desbloquear partes novas pra sua torre pra ela ficar melhor e mais forte. E fazer mortos-vivos pra você se defender. Então, os mortos-vivos, eles têm diferentes funções, né, tem mortos-vivos que você pode colocar apenas pra derrotar covilhos de monstros, outros pra atacar qualquer inimigo, outros que vão servir apenas pra defesa, né, melhorando os status dos monstros e dos seus heróis, né, que estão ali ao redor. Tem outros que são colocados especificamente pra defender a sua torre, outros que são utilizados apenas pra coletar recursos, o que é muito útil. E, basicamente, essas aqui são as funções deles, né, e você sempre que cria um monstro, você pode estar colocando essa função nele, ou se você quiser, você também pode alterar ela em qualquer momento, né, tá, tô precisando de mais monstros de defesa, você vai lá, seleciona os monstros que, por exemplo, estão coletando, coloca pra defender a torre e eles irão retornar pra sua torre, seja caminhando ou através de algum portal ou alguma habilidade que você pode estar desbloqueando pra eles chegarem mais rápidos. E o aprimoramento da torre é fundamental porque, a partir dela, a gente vai estar recebendo ali mais partes de monstros, né, que sempre que cai a noite, o jogo, ele dá algumas partes de monstros ali já pré-definidas, não, né, já contadas, né, por exemplo. Toda noite, você recebe cinco partes de monstros, aí, quando você melhora a sua torre, você tem a possibilidade de receber partes de monstros com carne, partes de monstros de arpia, de insetos, enfim, né, então, esse número, ele vai aumentando cada vez mais conforme você vai desbloqueando novas tecnologias e também explorando e coletando essas partes pelo mapa. Então, é fundamental isso, né, o jogo, ele gira, basicamente, em torno de você montar a melhor configuração de monstros. Então, você tem a cabeça, tem o braço esquerdo e direito, tem o tronco e as duas pernas e você pode fazer qualquer tipo de aberração, né, galera. É tipo um Frank Style ali que você faz e o design deles, eles ficam bem únicos, então, é bem difícil, se você não salvou a receita ou se você não desbloqueou uma receita única, de você criar o mesmo monstro igual, né, até porque cada um tem ali uma possibilidade muito grande de serem praticamente únicos e também tem aqueles monstros que eles têm efeitos especiais, né, conforme, por exemplo, você coloca, cria um troll esqueleto. Então, esse troll esqueleto, ele meio que faz parte ali das receitas únicas do jogo e ele vai te dar efeitos únicos, além, né, dos efeitos bases que ele já tem, que é a vida, defesa, recuperação de vida, vampirismo, né, se assim tiver, velocidade, o ataque. Então, basicamente, essas, né, as estatísticas que seus monstros possuem. E o mapa, eu cheguei a jogar, o primeiro, ele tá muito, mas muito grande, eu acho que tá com o dobro ou o triplo do tamanho do primeiro mapa, porque o primeiro jogo, ele é bem pequeno, né, ele, como eu disse, o Necroismith 2 é meio que uma evolução do primeiro jogo. E esse segundo mapa aqui, pelo menos em todas as runs, né, que eu joguei, e mesmo em várias horas de jogo, galera, eu dificilmente consegui limpar todo o mapa, né, então, sempre coloca ali 3, 4 mortos-vivos pra ficar explorando e coletando recursos, e esse explorar deles é meio que funciona, funciona como batedores, então eles vão andando, vão liberando ali, abrindo, né, a névoa de guerra, e assim você consegue ver o que tem ao redor. Então, esse, o que tem ao redor, vai ter covil de monstros que podem aparecer, vai ter locais que vão te gerar parte de corpos a cada noite, vai ter locais que vão gerar energia, enfim, então tem vários locais que você pode estar desbloqueando conforme você vai explorando esse mapa, e esse mapa é gigantesco. Então, dá pra ficar muito tempo nele, e como é gerado proceduralmente, quase nunca você vai, ah, tô enjoado desse local aqui, então é bem difícil disso acontecer. Se é um roguelite, eu digo, né, que os Tower Defense são roguelites que funcionam, eu geralmente não curto muito o gênero roguelite, mas Tower Defense eu curto, e talvez seja, né, a melhor maneira de implementação de um roguelite. E a grande novidade, né, pessoal, como eu disse, dessa versão 2 é os titãs, né, dá uma lembrança ali bem parecida com Attack on Titan, então você consegue criar vários titãs, coletando essas partes de corpos, por início a gente tem um titã de esqueleto, né, depois conforme a gente vai ganhando ali novas partes e enfrentando os inimigos finais das ondas, a gente ganha as partes dos corpos dos titãs de carne, e esses titãs eles podem ser criados a partir meio que de uma forja, e essa forja, ela te dá a possibilidade de montar, né, igual a gente faz com os mortos do mundo, né, que a gente vai criando ali manualmente, também um titã da nossa maneira, então a gente pode colocar uma cabeça carnuda, um tronco carnudo, os pés e os braços de ossos, e assim ele vai ganhar status diferente, e pra montar esses titãs você precisa adicionar, né, meio que ao caldeirão, com diferentes partes de corpos, esses corpos eles são a primeira vez, né, que você for criar, você apenas partes de ossos, se você quiser criar um titã com carne, vai precisar adicionar partes de carne nesse caldeirão, e assim você gera um titã que é gigantesco, né, quase do tamanho da torre, e ele tem uns status ali insanos, só que qual a diferença, né, ele vai ser muito, mas muito útil para as ondas finais, que também agora a gente enfrenta monstros quase do nosso tamanho, né, monstros gigantescos, que tem uns ataques ali praticamente hit-kill, então se você não tem um titã, a sua torre vai de base muito rápido. E é meio que obrigatório, agora nessa continuação, você fazer, né, pelo menos um ou dois titãs, conforme você vai melhorando sua torre, você tem a possibilidade de colocar até mesmo quatro titãs ao mesmo tempo, e isso vai facilitar, né, como eles são ruglite que funciona, e conforme você vai desbloqueando esses espaços, as próximas jogatinas, né, elas ficam bem mais fáceis. E outro detalhe é que você tem, né, essas habilidades ali que você pode usar, elas têm um tempo de uso, tem uns gatinhos que coletam itens, né, ao redor da torre, tem habilidade de ataque, de defesa, de cura, e também temos a possibilidade de controlar os mortos, tá, é só clicar em cima de um monstro ali, você tem o controle dele, né, dá pra usar o WASD, né, quando joga no teclado, e controlar, então você consegue ir pro local que você quiser, eles têm um ataque automático. O jogo, pessoal, ele começa, vamos dizer assim, um pouco difícil, depois fica fácil conforme você melhora suas torres, só que depois da primeira, segunda onda, ele vai ficando bem difícil, o que requer, né, que você esteja sempre melhorando sua torre, melhorando seus itens conforme acaba cada run, né, ou gastando seu ouro pra desbloquear novas receitas, novos monstros, novas partes ali de corpos que vão te dar novos status, é um jogo bem diferente, né, um jogo bem divertido, e tem essa possibilidade de brincar, né, com sua imaginação, criar um esqueleto voador, um esqueleto que utiliza partes de carne, um goblins, arpias, até mesmo partes de robôs, né, lagartos que atiram laser, curti muito a pixel art do jogo, a trilha sonora, tá em português, isso é bem importante, né, o jogo tá totalmente localizado em nosso idioma, e tá muito bom, né, se você não jogou o primeiro, recomendo fortemente, né, começa aí pelo segundo, porque você vai ter a experiência bem mais completa em relação ao título anterior, fica aqui minha recomendação, se você tá jogando, comenta aí como é que tá a sua experiência, se não me engano, tinha uma demo dessa versão 2, é na China, não sei se vai ser liberado novamente com o lançamento oficial do jogo, se tiver algum outro tipo de demo, coloca aí também nos comentários. No mais, é isso, nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, valeu, falou!